Nessa aula nós vamos trabalhar aqui o dedilhado que nós estudamos na aula 3 sobre a sequência Dó, Lá menor, Fá e Sol, ok? Então, vamos lá. O dedilhado que nós estudamos na aula 3 era aqui, né? 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Então, como que a gente vai fazer esse exercício? Sobre o Dó. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Vamos para o Lá menor. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Depois vamos para o Fá. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. E para o Sol. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, ok? Lembrando que nós sempre vamos entrar no dedilhado com as duas notas da ponta do acorde. A ponta está para lá, ok? Então, se o acorde é aqui, eu vou entrar com essas duas notas aqui, tá? 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Lá menor. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Fá maior. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. E por último, Sol maior. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Ok? Ok? Ok?